Ele está bem aqui, ele está mirando vocês Eles esqueci de destacarem Estarão na próxima Poetas no Topo Com o Malak que mandou ele Real do Jaboy, real do Jaboy Que começa e que termina Que começa, meu Ei, 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 ei Deixa eu puxar, deixa eu puxar Dois MC de frente se enfrentaram Pra esse bang, o que vocês querem ver? SANGER! Dois MC de frente se enfrentaram nesse bang O que vocês querem ver? SANGER! Ei, ei, mas cê sabe que esse bang Não mexeu com confusão Hoje não é vitinho, mano Hoje é vitão E hoje eu ganho peço pros cara Um vitão Cê vende três lagoas, mate, mato na lagoa Jacarela, lágrima de crocodilo Que cê tem de grama de rima, mano Eu tenho um quilo Matando esse cara, tá na concessionária Da BMW, mate, mato comia MW WM Hoje no freestyle, mano Cê treme E de novo aqui E eu toco de moto Hoje cê não aguenta me achinar o terremoto Hoje cê gosta das coroavírus Mas aí cê gosta de pegar pra ganhar um iPhone Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Não demorou, meu mano Eu vou te batendo Tá ligado pro vitinho, cê apanha dessa vez Falou que eu tenho cheio de coronavírus Com o olho desse tamanho, acho que é você, o japonês Não tô te entendendo Qual que é das ideias? Falando pra caralho Querendo agradar a plateia Meu mano, olha na levada Você é um caderninho Cadê as suas decoradas? Não tô te entendendo O bagulho é muito sério Essa que é a vida Eu te explico Não proceder Falou que tem um quilo de rima Eu vou pro mundo Pra buscar uma pontilada E pra me espancar você Sabe qual que é das ideias? Vou te explanando Que o bagulho é sério Olha pode pá na line Porque o bagulho é muito sério Deixe-me ir buscar uma rima E te matar com a pontilada Sabe qual que é das ideias? Vou te explicando O bagulho é muito sério Agora pode pá Você tá de polo Mas você vai morrer Quebrada é correde Mantenha seu proceder De quem começou Para quem terminou Muito barulho para Cipap Calma, calma Eu tô nervoso aí, mano Foi mal É, a galera da Pedebo Foi mal Muito barulho para Zimas do Vitinho Cipap Vitinho Vitinho Vitinho, 1x0 Quem terminou começa Agora tá no viz A gente na vida tem duas opções E aí, ladrão Qual que você vai escolher? Qual que você vai escolher? Qual, 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 qual Tchacha E aí, família Chega mais perto aqui, ó Chega aqui, pedinho Bate cabeça no track Bate cabeça no track Bate cabeça no track Vem, vem, vem Bate cabeça no track Bate cabeça no track Bate cabeça no track Sabe qual que a fita que eu vou te ficando, mano? Tá ligado que o Vitinho bate nesse instante Qual que as ideias? Você veio pra cá Com a mochila com o loló Que não tem traficante Vou te explicando qual que é Daí, né, mano? Tá ligado? Chega aqui, ó, seu sina Porque o bagulho é muito louco, tá ligado? Que é o bote do hip hop e nós trafica a rima Pega a visão que eu já vou te esplanando Tá ligado? Pode ir pra agora Porque você é um cuzão Então nessa batalha eu vou ter que te matar Sabe qual que é a fita que eu vou te bater no mano? Tá ligado? O rima não é precioso Você é o Gabigol? Não Você perdeu agora o precioso Porque precioso é o Mark E aí, Sméagol Qual que é a fita? Não, tô te entendendo Tá ligado, mano? Agora na função Porque você não é Sméagol, tá ligado? Você quer matar o Sméagol ou é o dragão Só que eu vou te explicando, mano Tá ligado que a rima agora é eterna Porque na verdade você não pegou o Sméagol Na verdade sua boca é uma caverna Pra você ver como o Vitinho é imundo Ele vai entro o planeta buscar rima Porque não tem rima boa no teu mundo Eu sou o bocad de caverna Batima com o meu carro, batica Mas você sabe que você me medrota É truta, mas não dá nada Você acha que assusta, mas não assusta nada Olha onde te metam, o louco Mano, você tá louco Qual que é a fita? Mochila de traficante Porque ela gosta do rap Porque é boidinho Mas você sabe Você fica rendido Com o carro e jama Mano, você pega e termina E já pica e cega a linha Vamos pra essa batalha, família Palmas pra essa batalha O barulho foi sangue bom Se dá uma pintura para o painel Rapaziada, um momento de atenção aqui, certo? Nas imagens que começou Para quem terminou Muito barulho para as imagens do Vitinho Barulho para o C-Pap Uma mão para o Vitinho Visual rapidão Vitinho, Vitinho, Vitinho Uma mão para o Vitinho Uma mão para o C-Pap Ah, mas você vai botar nos dedos sacanagem Terceiro round Terceiro round na casa Para o ímpar aí Terceiro Ó, eu sou uma pessoa Que eu gosto de paz, tá ligado? Mas tem momentos da vida Que a gente quer guerra E aí quando eu quero terra Eu falo assim, ó Quem quer terceiro louco Grito o quê? Grito o quê? Ó, esse bicho é louco, mano Ô, prepara o bate-cabeça aí Na moral mesmo Prepara Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Bate cabos aí, salatão Bate esse cara no track 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 Você falou que é naipa de bandido Tá ligado, mano? Agora eu apelo Tá ligado que o vitinho que bate Só se você for ladrão de chinelo Sabe por que tá lá? Eu vou explicando Tá ligado? Olha na moral Porque vitinho vai te espancar Tá ligado, mano? Com a minha ravena de pau Sabe que eu te corto Com a minha nasvalha O Roberto chinelo E era a Havaiana branca Sabe que o pleitinho Hoje te espancar Eu sou bandido A mira, tira a rima na sacada Olha, salatão, mano Então, vem ser minha compa aí Tá ligado, mano? Você falou que o bom é Havaiana Porque você só perde chinelo Para sua mãe Tá ligado, mano? Vou mandando aqui Que o bagulho é sério Mando na moral Vai tomar no cu Havaiana é 20 Você não tem dinheiro Pra comprava de real Sabe que eu te mato aqui Eu já tô avisando Vender muita droga Comprei sapato Tá avisando Comprei Pra dar pra minha mãe Eu te tomo na infância Olha, meu mano Tipo jogador Tá ligado? Vitinho aniquilo Tá ligado? Olha só, patrocinado Mano, olha o sapato Da Rafarilo Tá ligado? Essa é a função Olha, meu mano Você é um arrombato Só que você usa chinelo Lindo camelô Porque você não é patrocinado Sabe que eu sou camelô Na quebrada de camelô Você sabe o que que nessa fica? Manda, você não serve barboleiro Não serve partideiro E aqui, tô Roberto Caio Pega a analogia Sem pederastia Tá ligado, mano? Volta pra escola Na sua quebrada Você anda de cabelo Quer dizer que Você dá um pião Em cima das tuas bolas? Não tô te entendendo Qual que é das ideias? Não é pederastia Agora é a posta Tá ligado, mano? Só levando essa pederastia Pra quem não sabe Quanto cabelo é nas costas Ei Sabe, meu, não Nada de cabelo Nada de cavalo De traia Mano, foda-se Eu gosto do mic Não gosto de joia Ooooooooh 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 Plauzinho da Beyoncé, né? Beyoncé no carralho Aê De quem começou Para quem terminou Barulho para Vitinho Ooooooooh Barulho para Cipap Ooooooooh Barulho Vitinho Ooooooooh Barulho Cipap Ooooooooh Vitinho ganhou Ele passou para a próxima fase